Pessoal Topei com um bando de macaco aqui pessoal Olha as piadas deles ai ó Olha só Tô descendo aqui pessoal essa mata E ele estava aqui Ó Tem um bem aqui na rama Só que não tá dando pra ver ele Isso mostram aqui pra vocês Deixa eu achar um aqui É pessoal acho que já desceram Olha Olha pessoal tem um pulando aqui Vou mostrar ele pra vocês ó Eita pulando ali Tem um bando deles aqui ó Olha Olha lá Pulou pra ali ó Olha Só querendo descer pessoal Pra baixo Bonito né Bonito né Pulou Olha ali pessoal tem um ali ó No meio das folhas ó Macaquinho Não sei Não sei que macaco é esse pessoal Aqui tem outro Só de oi Pra ver o que tá acontecendo Então Então ai É incrível né O bicho pulando na árvore que nem Rapaz moço Olha os outros desceram ali pra baixo pessoal Olha Olha O bando que tá aí ó A outra aqui ó Um monte que desceu aí rapaz Deve ter uns cinquenta Vem desde lá de cima pulando aí Pra dentro da mata Olha Olha ali ó Olha lá ó A outra lá em baixo onde pulou lá em baixo ó Olha Muito linda né Olha lá ó Pulou pra baixo Na rama ali Olha lá pessoal onde estão lá em baixo ó Naquela lá ó Olha lá pulou ó Despassaram ali já ó Pai moço subiu tão rápido hein Olha pessoal Outro lado descendo a árvore ó Desceu pra baixo cê viram Estão passando ali o bando Olha que lugar top pessoal Muito lindo né ó Olha 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 que lugar lindo moço Olha Top demais Só tão piando pra ali ó Pra mata ali ó Olha só Só vejo piadeira deles Só vejo piadeira deles Olha aqui pessoal Que lugar lindo moço Olha Essa árvore aqui no meio bem grandona Top demais né A natureza é muito bonita Olha Olha Aqui pra cima como tal Ó O mato Muito grande Aqui Olha aí pessoal olha Que lindo Aqui tem um racinho pessoal olha Um não Tem esse aqui Eu acho que é de porco Esse aqui já é de outro bicho Passou tá com um tempinho aqui Olha ali outro E ali por ali vai ó Um racinho deles Então E aí Ou numa Teatral Terno E aí Sua